Tem da movimentação da Polícia Federal, da ação da Polícia Federal na casa de Anderson Torres, no bairro Jardim Botânico, no DF. Aí o momento em que os agentes da Polícia Federal saíam da casa do ex-ministro e ex-secretário da Justiça, Anderson Torres, estavam com alguns malotes e deixaram a casa do Anderson Torres. Portanto, voltando para a sede da Polícia Federal, vale lembrar que Anderson Torres está nos Estados Unidos, há o mandado de prisão contra ele, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes e vai ser cumprido assim que Anderson Torres retornar ao Brasil. Por enquanto, foi cumprido o mandado de busca e apreensão nesse endereço aí, a casa de Anderson Torres, na capital federal. Legenda Adriana Zanotto